Muito bom dia a todos, quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, ao povo presente, a quem nos acompanha pelo canal 35.1. Muito bom dia a todos e uma ótima sexta-feira. Vamos dar início então à abertura da segunda reunião ordinária do terceiro período. E vamos solicitar ao nobre vereador secretário, primeiro secretário da Misa, vereador Marlon Siqueira, que promova a chamada de presença dos senhores vereadores. Muito bom dia, secretário. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Vamos à chamada. Vereador Julinho Rossioli. Presente, excelência. Vereador João Wagner Antoniol. Presente, excelência. Vereadora Laís Perru. Presente, secretário. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Belo dia. Belo dia. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador sempre presente, Newton Militão. Sempre presente, presente sempre, excelência. Ó, gostei. Vereador presidente Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira, presente. Acordo regimental, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. E, havendo um nome legal em nome do povo, desde hoje de fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Já solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências, por gentileza, antes disso, pela ordem do vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, até porque está tendo reuniões com os vereadores e outra situação, gostaria de pedir a inversão da pauta do pequeno expediente ser antes da reunião, até para que esteja todos os vereadores e a gente possa manifestar também antes. Muito bem, vereador, feita a manifestação. É só para repetir novamente o pronunciamento dos vereadores que estão inscritos. Isso, presidente, pronunciamento dos vereadores se antes da reunião. Tá. Nós vamos ver aqui regimentalmente, vereador Wagner, se há essa possibilidade, até mesmo porque eu não sei nem se tem vereador já inscrito. Se houver vereador já inscrito, se já estiver, nós vamos ver se regimentalmente é possível a gente fazer e atender o pedido de vossa excelência. Só um minutinho, por gentileza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. É porque sempre alegam aqui que o plenário é soberano, então não podemos usar esse argumento em outras situações. Eu peço que guardem essa fala. Obrigado. Muito bem, vereador, respeitando sempre o posicionamento do senhor e também não menos respeitoso o posicionamento da nossa diretora. Em casos omissos há essa possibilidade, mas aí no caso a gente não pode colocar em apreciação do plenário, que é soberano, realmente é soberano, mas nesse caso é um caso omisso, espero que o senhor entenda e concordo plenamente que se fosse possível, seria muito importante haja vista lá essa reunião que o senhor também participou lá, está ainda em andamento, nós possamos dar uma sequência e com um final feliz para essa reunião que envolve aí os nossos vigilantes profissionais exemplares aqui dessa Casa Legislativa. Pela ordem, vereador professor, Nilton Militão. Senhor presidente, peça inversão de pauta para que a primeira ameaçada do executivo... A manifestação do vereador Nilton Militão está sendo feita aqui, a apreciação dos vereadores, seria só a primeira, o número um, só este? Positivo, senhor presidente. Tá, então nós vamos colocar em apreciação dos vereadores a inversão de pauta do número um, passando o seu último. Os senhores vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão, estão acatadas aqui pelo plenário a alteração aqui da linha de votação do dia de hoje. Pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Registrando presença, presidente. Presença registrada da vereadora Thalia Sobral. Vamos então, da sequência, quero até colocar em apreciação também, nós temos aqui vários requerimentos e com a anuência dos senhores vereadores a leitura de forma engrobada. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado também a leitura engrobada dos requerimentos. Solicito ao novo vereador Marlon Siqueiras, primeiro secretário, que faça a leitura das correspondências, por gentileza. Senhor presidente, está entrando a título de correspondência mais uma mensagem do executivo. E, por ser emergencial, a gente vai lê-la aqui como correspondência, mas ela é uma mensagem. Estamos encaminhando alteração oriunda da prefeita Margarida Salomão. Estamos encaminhando alteração da lei número 14.754 de 2023, sancionada dia 11 de dezembro de 2023, que autoriza o município de Juiz de Fora a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do FINISA, Programa de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento, a oferecer garantias e dar outras providências. A alteração se faz necessária face à promulgação da Emenda Constitucional nº 132, Reforma Tributária e Comunicação Eletrônica realizada por meio de e-mail, em anexo, na qual fomos comunicados sobre alteração da tabela da taxa mínima de juros publicada no último dia, 1º de março de 2024, fato que torna inviabilizada a lei autorizativa anteriormente aprovada da contratação da operação de crédito pretendida. Por todas as razões acima expostas, espero contar com o apoio dos ilustres edis na aprovação do presente projeto de lei, face ao seu relevante interesse público e econômico, prefeita Margarida Salomão. Lídas correspondências, senhor presidente. Muito bem, vereador Marlon Siqueira, primeiro secretário, agradecemos pela leitura da correspondência. Vamos, então, agora solicitar que seja feita a leitura das proposições e a primeira a ser avaliada pelos vereadores, são os requerimentos, de forma englobada, por gentileza. Peço ao vereador Marlon que faça a leitura dos mesmos. Senhor presidente, são 17 requerimentos, vereador Juracir Schaefer, 8, Pardal 5, Sargento Melo Casal 1, Wagner de Oliveira 3. Em destaque, o vereador Wagner de Oliveira solicita instalação de redutor de velocidade na rua Maria Belo da Silva, loteamento Jardim Emaús, no Grama. Requerimento, vereador Wagner de Oliveira solicita serviço de tapa-buraco na rua Pedro Nava, Rua das Palmeiras e Rua das Estrelas, no bairro Benfica, no Jardim Santa Bárbara. Lido os requerimentos, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em apreciação dos senhores vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados os requerimentos. Solicita agora que seja feita a leitura do projeto de lei, por favor, secretário. Projeto de lei, autoria do vereador Marlon Siqueira, que dispõe sob concessão de título benemérito ao ilustríssimo senhor José Gabriel Timóteo Tostes. Lido as proposições, senhor presidente. Muito obrigado, o projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes dessa casa e agradecer ao vereador Marlon Siqueira pela leitura das correspondências e todas as proposições do dia de hoje. Vamos então, senhores vereadores, algum vereador pela ordem? Vamos então da abertura da nossa segunda reunião ordinária do terceiro período. Peço aos vereadores que fiquem atentos aí a todos esses projetos importantes para o dia de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Juracir Schaefer. Só confirmando a presença. Presença registrada, confirmada do vereador Juracir Schaefer, aproveita a oportunidade para justificar a ausência da vereadora Cátia Franco, que não poderá comparecer devido a um compromisso médico pré-agendado, portanto, devidamente justificada a não presença da vereadora Cátia Franco, protetora. Vamos então dar início à nossa segunda reunião ordinária do terceiro período. Pela ordem, vereador Atalê Sobral. Presidente, os vereadores Bejane Júnior e Tiago Bonecão também justificaram o atraso, eles estão em uma atividade externa. Muito bem, vereadora Atalê. Então, justificado, o vereador Tiago Bonecão já se encontra presente, acabou de fazer a manifestação, parabéns. E o vereador também, sempre com compromisso e outros compromissos fora, mas se faz presente já também, vereador Tiago Bonecão. Vamos então à abertura da segunda reunião ordinária do terceiro período. Passamos aqui para o número dois, que trata-se de um veto total, processo 10.084-2023, dispõe sobre o incentivo à mediação e conciliação de conflitos, com ênfase à democracia participativa, à prevenção de conflitos e à mediação comunitária, entre os particulares, os servidores e a administração pública, a ser realizada através dos meios consensuais e restaurativos. Proposição, projeto de lei nº 213, de 2023, a autoria, vereador André Luiz, parecer. Já lidos? Quoro maioria absoluta. Observação, vista. Vereadores André Luiz e Marlon Siqueiros, ou da palavra, vereador André Luiz, hoje é o prazo final, o veto total está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Luiz. Eu posso usar a palavra de novo, não, né? Já usei? Não, é no caso aí, vereador. O senhor poderia fazer a gentileza de pedir um vereador para que faça, pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores, a nossa subida à tribuna é para conceder ao colega vereador André Luiz a palavra. Obrigado, vereador. Senhor, esse projeto, ele, projeto de lei, ele tem como objetivo principal fomentar as conciliações e mediação com métodos eficazes para a solução de conflitos, evitando disputas prolongadas e dispendiosas nos tribunais, promovendo a cultura da harmonia e democracia participativa, além de criar um sistema de mediação e conciliação digital, estabelecer critérios para contratações de mediadores, autorizar a criação da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, definir princípios orientadores para a mediação e estabelecer procedimentos para a realização da conciliação e mediação, tanto no âmbito da administração pública quanto na esfera social, respeitando a autonomia das partes envolvidas. Esse projeto, ele foi aprovado por essa casa, é um projeto que eu acredito que vai contribuir muito para o nosso município e a prefeitura vetou por entender a dificuldade de aplicar essa lei, mas nós estamos em conversa com a Procuradoria do Município. Esse projeto, nós vamos criar um grupo de trabalho aqui na Câmara, envolvendo os profissionais, aqui assessorado pela assessoria jurídica da casa, e nós vamos trazer para dentro da comissão da qual a gente preside, que é a Comissão de Ciências e Tecnologia, até porque uma das formas é usando os meios digitais. Então, a gente vai trazer essa pauta para dentro da comissão, vamos criar um grupo de trabalho e vamos convidar a Procuradoria para participar desse grupo de trabalho e isso já está ajustado. Então, eu peço a quebra do veto, porque nós vamos ajustar e eu acredito que ela não vai entrar com uma adinha, essa lei vai estar valendo, nós apenas vamos ajustar para que ela seja aplicada, seja realmente utilizada pelo nosso município. Isso já está em conversa, então, eu pediria a todos a quebra do veto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Wagner. Senhor presidente, era só mesmo para ouvir o colega vereador. Obrigado. Muito bem, vereador Wagner de Oliveira, também manifestação do vereador André Luiz, que tem a visão desse veto, que nós continuamos em discussão sobre ele. O veto continua em discussão, é encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam com o veto, permaneçam como estão. É de forma unânime dos vereadores presentes, o veto está rejeitado e considerado rejeitado pelo voto contrário da maioria absoluta dos senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador André Luiz. Agradecer o apoio de todos os pares que votaram conosco esse projeto, entendendo a importância dele para o nosso município e agora concordaram com a quebra desse veto. Nós vamos continuar a discussão para que ele seja implementado. Agradecer a todos. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador André Luiz. Vamos então para o número 3, que também trata-se de um veto total. Processo 10.063.2023 dispõe sobre a autonomia administrativa e gerencial por meio de um conselho gestor local nas unidades básicas de saúde do município desde o Rio de Fora. Proposição. Projeto de lei 205.2023. Autoria. Vereador Juracir Schaefer. Pareceria já lido. Escorro maioria absoluta. Observação. Vista. Vereadores. Juracir Schaefer, Maurício Delgado, vereador Julinho Rocinoli, usou da palavra o vereador Juracir Schaefer. Hoje é o prazo final desse veto total. O veto total está em discussão. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Vereador, o senhor não pode, tem que fazer no mesmo modelo que o vereador André Luiz fez ali com o vereador Wagner. Pela ordem, vereador André Luiz. Com a palavra, vereador André Luiz. Senhor presidente, da mesma forma, eu concedo uma parte ao vereador Juracir Schaefer. Senhor presidente, quero agradecer ao vereador André Luiz por essa gentileza. Nós conversamos com a prefeita sobre o envio de uma mensagem do executivo para substituir essa matéria, porque vai mexer um pouco na organização administrativa das unidades básicas de saúde, você acaba delegando aos gerentes, supervisores, mais uma atividade e uma responsabilidade. Para que o modus operandi funcionasse, para fazer com que essa nossa intenção da autonomia acontecesse, precisamos fazer uma verdadeira engenharia jurídica para poder acontecer. Mas nós fizemos várias reuniões já que envolveu a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Saúde, Procuradoria do Município. Reunimos também com subsecretários das passas afins e estamos evoluindo em um projeto que vai ser enviado para cá. Mas ainda ele não foi todo produzido, temos alguns detalhes ainda em questões dos valores. Nossa intenção era fazermos mais ou menos semelhante à questão do caixa escolar, mas temos alguns empecilhos colocados que estão sendo trabalhados, algumas dúvidas que estão dirimindo para que a gente possa fazer um projeto efetivo. Vai acontecer e o compromisso do Executivo é mandar essa mensagem, era para ter mandado até hoje, mas eu mesmo disse que a gente possa elaborá-lo melhor e depois ali vindo para casa a gente vai ter um tempo com os vereadores e vereadoras para trazer as sugestões, as emendas, para que no próximo exercício, até porque ele, a vigência, o vacaço e o legis da lei seria para o ano que vem, porque nós dependemos de colocar, vereador André, temos que colocar na LOA, aliás, na LDO, colocar na LOA depois, porque cada unidade básica de saúde viraria, vereador, presidente Pardal, uma unidade gestora. Então, você tem que criar mais 63 unidades gestoras, você tem que ter um subsecretário responsável por essas unidades gestoras, mas isso vai fazer avançar muito a gestão em relação às unidades de base de saúde. Você vê que com dinheiro, veja a burocracia, eu, no bairro Borboleta, destinei quase 400 mil reais de emenda do bairro Borboleta, até pouco tempo eu não tinha conseguido reformar um bebedouro. O vereador Pardal foi comigo lá, nós fizemos uma audiência, uma reunião, uma vistoria, juntamente com o Antônio Aguiar, da nossa Comissão de Saúde. Com muito custo, depois de quase três anos, conseguiu reformar. Você imagina o quanto que nós temos de problemas nas nossas unidades básicas de saúde, principalmente da parte da estrutura física, o conforto que você pode ter para o usuário, ainda mais agora que estendeu o atendimento das sete às dezenove, e sábado até meio-dia, você aumentou o número de servidores nas unidades básicas de saúde, que já tinham muitas dificuldades. Vamos pegar um exemplo do bairro Santo Antônio, o BS Santo Antônio. Eles precisam colocar um ar-condicionado, por quê? Pé direito de 2,20 metros, nem 2,20 metros chega. A pessoa fica lá, os usuários e os servidores estão praticamente em uma sauna. A pessoa sai de lá, em vez de ela sair com saúde, ela sai mais adoecida ainda. Então, é necessário que essas ferramentas que a gente pode adquirir, modernizar, a segurança das UBS, são valores que nós estipulamos na ordem até de 50 mil reais, que a nova lei de estações, a 14.133, ela tem uma limitação para fazer essa gestão. Então, nós estamos preparando uma mensagem que vai vir para cá, contemplando essas situações, e os vereadores e vereadoras poderão trazer sugestões, e para o próximo exercício, nós teremos já na LDO, na LOA, e poderemos mandar as nossas emendas parlamentares, porque hoje é perder o tempo. Você manda a emenda para reformar uma UBS, você perdeu o dinheiro, porque ela não vai ser reformada. A prefeitura é uma questão burocrática demais, você contratar uma empresa para fazer, eu mandei para o Santos Dumont 300 mil, aí eu passo todo dia no Santos Dumont ali, vejo aquela UBS toda suja, não é suja, mas toda feia, sem pintura, lá tem uma fisioterapia que é uma sauna, quer dizer, só vai acontecer se tiver autonomia. Então, eu vou pedir para manter o veto dentro de um acordo que eu fiz com a prefeita, com o nosso procurador do município, e com o secretário Ivan Chebre, e todos ali que fazem parte dessas secretarias. Então, agradeço aí a parte de Vossa Excelência, eu peço a manutenção desse veto. Só antes de descer, senhor presidente, é parabenizar o vereador Juracir Chefe por essa construção, eu acredito que realmente vai ser, a ideia é brilhante, principalmente a partir do advento das emendas impositivas, eu acredito que muitas UBS serão beneficiadas, e é um sistema simples, eu entendo a burocracia para poder implementar, mas que seja o mais rápido possível realmente para que a gente consiga aí realmente ver as emendas que a gente destina se tornando ali realmente úteis dentro das UBSs. E isso, quem ganha só a população, o senhor está de parabéns pelo projeto e pela discussão. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador André Luiz, cumprimentar o vereador Juracir também, vou pedir até que ele faça um pedido pela ordem para fazer um encaminhamento mais claro ainda, eu acho que o senhor já fez no final, para dar assim a norma que foi estabelecida com o seu pedido, por favor. Pela ordem, senhor presidente. eu peço a manutenção do veto, porque temos um acordo com o executivo, tenho certeza que o executivo vai cumpri-lo, porque é interesse dele também, que as nossas UBSs estejam todas bonitas, aconchegantes, para dar conforto não só aos nossos usuários, mas também aos nossos servidores que precisam de melhores condições de trabalho para exercer as suas funções com dignidade. O veto continua em discussão até para alimentar um pouco mais a fala de vossa excelência, vereador Juracir. Nós concordamos na íntegra com a sua proposta que realmente é fundamental que o usuário tenha ali aquela qualidade para que possa no atendimento ter a tranquilidade de ser bem recebido como sempre. Inclusive, faço até aqui uma manifestação, fizemos também alguns encaminhamentos para as várias unidades de saúde aqui da nossa cidade e o senhor está de parabéns por esse encaminhamento lá para a UBS, lá de Santos Dumont e também Borboleta eu fiz para o meu bairro e também para outros bairros também. E um dos itens que foram encaminhados lá para a UBS do bairro nosso Arabalicida que é um sol para todo mundo também lá não é diferente, vários ventiladores, não é nem ar-condicionado, são ventiladores, já foram comprados, estão lá na sede e já está passando o verão todo aí os profissionais e os usuários estão sem ter a adequação de colocar lá os ventiladores para amenizar um pouco o calor que é escaldante lá também. Enfim, vamos torcer para que o setor aí da saúde que merece todo o nosso respeito e as pessoas que cuidam dessa manutenção das unidades básicas de saúde instalar ventilador é muito simples, não tem burocracia, só tem a parte técnica lá, os profissionais que conheçam do trabalho e que façam lá para o bairro da nossa hora parecida e também para todas as unidades 63, 64 das bairros de saúde aqui na nossa cidade. O veto continua em discussão, em discussão, encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Os senhores vereadores, as senhoras vereadoras que concordam com o veto, permaneçam como estão. Mantido o veto, vamos então da sequência para o número 4. Segunda discussão, processo... Segunda discussão, processo 9698 de 2022, altera e revoga dispositivo da lei municipal 10.862 de 22 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão de bens imóveis intervivos e da outras providências. Proposição, mensagem do executivo, projeto de lei 4539, autoria executiva, pareceres já lidos, coro maioria absoluta com a presença de dois terços dos membros. Observação, vista, vereadores, Marlon Siqueira, Maurício Delgado, Wagner de Oliveira, protetora Cátia, Cido Reis, Juracir Schaefer, Sargento Melo Casal, Thalia Sobral, usada da palavra, vereadores André Luiz e Wagner de Oliveira, emendas aditivas de número 1 e 4, emenda substitutiva número 5. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. pela ordem, vereador Nilton Militão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Nilton Militão. Peço vistas na matéria, sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. aprovado o pedido de vista. Número meia dúzia. Primeira discussão, processo 8862 de 2021, dispõe sobre a equiparação da licença maternidade às trabalhadoras de empresas terceirizadas, contratadas pelo município de juiz de fora. É, não. Obrigado aqui pela correção. Obrigado, vereador Maurício. Muito obrigado. Então, vamos aqui retificando. É o número 5, senhores vereadores. Número 5, primeira discussão, processo 9909 de 2023, altera a categoria da unidade de conservação reserva biológica municipal Poço Danta, criada pelo decreto 2794 de 21 de setembro de 82, em Parque Natural Municipal Poço Danta e da outras providências. Proposição, mensagem do executivo para a lei 4568-2023, autoria executiva, pareceres já lidos, coro maioria simples, observação vista, vereadores, Maurício Delgado, Sargento Melo Casal, doutor Antônio Aguiar, Cido Reis e André Luiz, sobre o estado, vereador Sargento Melo Casal, usou da palavra, vereador Maurício Delgado. O projeto está em discussão pela ordem, vereador Julinho Rossioli. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Julinho Rossioli. Senhor presidente, peço vista da matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado agora sim o número 62 em sua primeira discussão, processo 8.8.62.2021, dispõe sobre a equiparação da licença maternidade das trabalhadoras de empresas terceirizadas, contratadas pelo município de Juiz de Fora. Proposição, progredito número 9.2021, vereadora Cida Oliveira é a autora do projeto, pareceres já lidos, coro maioria simples, observação vista, vereadores, Wagner de Oliveira, Sargento Melo Casal, usou da palavra, vereadora Cida Oliveira. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador Maurício Delgado. Peço o visto da matéria, sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Vamos então, senhores vereadores e vereadoras, número 7, em sua primeira discussão, processo 9774-2023, dispõe sobre a instituição do dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Proposição, progredito número 34-2023, autoria, vereadora Thalia Sobral, pareceres já lidos, coro maioria simples, observação vista, vereadores, Sargento Melo Casal, Laís Ferrou, Wagner de Oliveira, Thalia Sobral, e Maurício Delgado, usaram da palavra, vereadores Sargento Melo Casal e vereadora Thalia Sobral. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão, aprovado, com votos contrários dos vereadores. Votos contrários dos vereadores João Wagner Antoniol e também do vereador Sargento Melo Casal, nesse projeto, em sua primeira discussão, pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, a gente até aprovou em primeira votação, é porque a vereadora assumiu um compromisso de apresentar um projeto em segunda votação. Então, assim, aí a gente vai estar avaliando o nosso voto para a segunda votação. Obrigado. Muito bem, vereador Wagner de Oliveira, pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Obrigada, presidente. Agradecer a votação, a aprovação em primeira discussão. É um projeto muito importante para nós. Estive em diálogo com alguns vereadores, em segunda discussão, nós vamos entrar com a emenda, nós vamos abrir a emenda no sistema para todos que entenderem como, que estiverem em acordo, que concordarem, então vai estar disponível e, mais uma vez, fazer o agradecimento aí pela importância e simbolismo desse projeto para a gente. Em defesa do projeto, a vereadora Thalia Sobral, vamos então, já aprovada em primeira discussão, vamos agora para o número oito. Primeira discussão, processo 9278-2021, proíbe que planos e seguros privados de assistência à saúde solicitem consentimento do companheiro para a inserção do dispositivo intrauterino DIU no sistema intrauterino SU-CU em mulheres e da outras providências. Proposição, projeto de lei 246-21 é o ano, autoria vereadora Cida Oliveira, aparecendo já ali, discorna maioria simples, observação, vista, vereadores, sargento Velo Casal, Maurício Delgado e Wagner de Oliveira, usaram da palavra, vereadores, Cida Oliveira e Maurício Delgado. O projeto está em discussão, em discussão, pela ordem, presidente, pela ordem, vereador, Newton Militão. Eu só quero dizer que no sete, eu também votei contrário, juntamente com o vereador Melo e o vereador João Wagner. Não tem problema não, vereador, a gente vai fazer a sua manifestação logo em seguida, porque o projeto está em discussão, já encerramos a discussão. Pela ordem, levantei. Não, vamos lá, vamos lá na terceira. Ainda em discussão, pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Marlon Siqueira. Antes do vereador usar a tribuna, vereador Marlon, ainda que foi feita com a manifestação do vereador Newton Militão, o projeto anterior, que foi aprovado em sua primeira discussão, se manifestar o voto contrário ao projeto, vereador João Wagner Antônio, vereador Sargento Melo Casal, incluindo também o vereador Newton Militão, com o voto contrário em sua primeira discussão, com a palavra, vereador Marlon Siqueira. Peço o visto em discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então, senhores vereadores, número nove, é a última pauta do dia de hoje, penúltima, porque nós vamos votar também no primeiro, número um, né? Então, na ordem sequencial aqui, nove é o avulso, que é o último, e voltaremos logo em seguida no primeiro, o número um do dia de hoje, da ordem do dia. Avulso, moção de repúdio ao Senado e à Câmara Federal, repudiando ao projeto de lei 682 de 2024, que proíbe a instalação e o funcionamento de entidades de tiro que não congreguem atiradores de nível desportivo olímpico e cancelam todos os registros colecionadores atiradores que não sejam de nível olímpico e caçadores. Proposição, moção, 67 de 2024, autoria, vereador, sargento, belo casal, coro, maioria simples, observação, avulso, vereadora Cida Oliveira. O avulso está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereadora Cida Oliveira. Acho que não. Mas, se eu tiver direito, deixo os 15. Primeiro, bom dia a todos e todas, os trabalhadores dessa casa, os vereadores e vereadores. O meu voto é contrário e eu pedi avulso ontem, porque, na verdade, eu queria... Porque eu acho que a gente chega aqui, vota contra e fica... E a população não sabe qual é o trato da coisa. E eu queria ler o projeto que a companheira Gleis está em tramitação no Congresso e depois vou usar também da justificativa dela e trago mais alguns elementos. Bom, o projeto dela proíba a instalação e funcionamento de entidades de tiro que não congreguem atiradores de nível desportivo, olímpico, e cancela todos os registros de colecionadores, atiradores, que não sejam de nível olímpico e caçadores, que são os caques. Bom, o que ela fala no artigo primeiro? Essa lei vai proibir essa instalação, como eu disse aqui, de entidades que não congreguem esses atiradores e, na questão aqui de nível olímpico, e cujas atividades demandem o uso de armas de fogo e cancela todos os registros de colecionadores, atiradores e caçadores, que são os caques. No seu artigo segundo, o inciso nono do artigo sexto da lei, número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto de Desarmamento, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso nono. Para os integrantes de nível olímpico das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo na forma do regulamento dessa lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. No artigo terceiro, que é o artigo 8 da lei número 10.826, de 23 de dezembro, que é o Estatuto do Desarmamento, trata lá no seu projeto, no artigo 8º, que as armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas, repete-se o início do projeto, que congregue atiradores de nível olímpico, deve obedecer as condições de uso e armazenagem estabelecida pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento dessa lei. parágrafo único, a prática de tiro nas entidades referidas no CAPTU será permitida aos atiradores de nível olímpico. No artigo 4º, que ela coloca o artigo 9º, que fala, compete ao Ministério da Saúde, desculpa, da Justiça, a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visitas ou sediados no Brasil e ao comando do Exército, nos termos do regulamento dessa lei. O registro é a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para atiradores no nível olímpico de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. No seu artigo 5º, que é o estatuto, continuo falando do estatuto de desarmamento, ela propõe no seu artigo 24, excetuada as atribuições a que se refere o artigo segundo dessa lei, compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de atiradores de nível olímpico. No seu parágrafo único, o comando do Exército cancelará todos os registros de colecionadores atiradores que não sejam de nível olímpico e caçadores e adotará as providências decorrentes dessa determinação. E qual é o motivo, qual é a justificativa que a companheira traz, que eu acho que é muito importante que todos saibam? A política armamentista implantada em nosso país fez com que os integrantes dos CAQs, que eu já falei que são caçadores, atiradores e colecionadores, saltasse de 117 mil em 2019 para 783 mil em dezembro de 2022. Nesse mesmo período, a participação dos CAQs nas ocorrências da Lei Maria da Penha, é importante dizer que nós estamos no nosso mês, no mês de março, em particular dos atiradores, aumentou em 1.200%. A partir disso, a quantidade de CAQs no país é atualmente maior do que os efetivos, veja bem, das forças armadas e das polícias militares somadas, enquanto os clubes de tiro viraram locos de violência. Não há sentido na manutenção dos clubes de tiro, assim como atividade de caça, desportiva e o colecionamento de armas, fonte de suprimento para o crime. De acordo com o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União, 5.235 condenados pela Justiça conseguiram obter, renovar ou manter seus certificados de registro de arma de 2019 a 2022. Em razão disso, o projeto de lei, que ora se apresenta, não só proíbe a instalação, como o funcionamento de entidades de tiro, excetuando aquelas que congregam atiradores desportivos de nível olímpico, como também cancela todos os registros de colecionadores. Bom, e por que o meu voto contrário? Ao ler o projeto da companheira Gleice, eu já falei aqui do aumento que teve, e milhares dessas armas saíram legalizadas das lojas direto para a mão do crime organizado, como ficou provado pelo levantamento que o Tribunal de Contas da União fez. É só ler a manchete, e aí eu chamo aqui os colegas da terra, Cáquis, Exército, está aqui, depois se vocês quiserem ler, liberou armas para 5,2 mil condenados durante o governo Bolsonaro. Bom, continuando, uma outra matéria que traz aqui, também vocês podem procurar, da Folha, Justiça, integrante do PCC comprou fuzil com autorização do Exército, diz Polícia Federal. Então, são matérias que estão trazendo aqui. E aí, dando continuidade no nosso voto contrário, é preciso que a gente enfrente esse problema de fato, com esse projeto de lei da companheira Gleice, que se tornou, no meu ponto de vista, um ponto de apoio. Agora, nós vamos ver como é que vai proceder a bancada da bala financiada pelas fábricas de armas. Vai tentar criar o pânico, dizer que precisa armar a sociedade. É isso que é o discurso fácil. Não muito tempo, vocês vão lembrar, essa história é muito recente, isso para não falar que há poucos dias uma pessoa com vários armamentos dentro de casa, houve um estouro dentro de um prédio, vocês devem estar acompanhando isso. Mas, eu vou pegar um que a gente é muito próximo de nós, que foi o fascista Roberto Jefferson, muito amigo do Bolsonaro e CIA, desculpa, e companhia, jogou uma granada e atirou contra os agentes da Polícia Federal, feriu dois policiais nesse episódio. Aprenderam, na casa dele, mais de 8 mil munições, veja bem, 8 mil munições. Ele era caque, o que é o caque? Colecionadores, atiradores e caçadores. Então, falo aqui com muita tranquilidade que eu vou votar contra essa moção de repúdio, pois ela desinforma a população e busca comprometer nossos nomes como sócios de se ela for aprovada. Chamo aqui aos vereadores para fazer uma reflexão, porque essa moção de repúdio, como eu disse aqui, ela causa confusão e não traz nenhum tipo de informação para a população. Pela ordem, presidente. A moção de repúdio, o avulso ainda está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, a gente, a vereadora sobe ali no parlatório com a camisa do sem terra e muitas dessas pessoas estão armadas para se defender do sem terra que chegam lá armados para roubar terras de particulares. Então, a gente tem que realmente rever e quando a gente pede reflexão dos vereadores, vamos nos refletir realmente. Todas as vezes que a gente vê Jornal Nacional, enfim, toda a imprensa nacional, quando vai falar desse tipo de invasão, é com violência, é com armamento e as pessoas têm que se defender. Então, sobe ali com uma apologia a uma situação e falando de outra situação de desarmamento, se o que está às vestes ali mostra o maior armamento que tem, que é a invasão de propriedade particular. A gente precisa de ter coerência. Pela ordem. Sempre com respeito, todo mundo se posicionando, aqui é uma casa de posicionamento, cada um faz a sua, sempre com respeito, vamos seguir sempre dentro dessa linha. Vereador Sargento Melo Casal, pela ordem. Então, a perseguição dos nossos atiradores profissionais do nosso Brasil se deu após as últimas eleições. Muitos, não são todos, estiveram do lado do Bolsonaro e agora essa perseguição a esses profissionais tem causado um prejuízo muito grande, não só a esses profissionais, mas sim às pessoas que vivem disso, o seu sustento. E o desconhecimento é tamanho, porque os atiradores já existiam antes, muito antes. Tem gente que já tem seus registros muito antes desses fatos ocorrendo. E agora eles estão sendo foco da esquerda no Brasil, sendo atacados. Desconhecimento total. Mas a gente sabe o lado que as pessoas se encontram. Você vê pela camisa que a vereadora que é contra a moção de repúdio está. A gente sabe o lado que as pessoas estão. Nós estamos do lado das pessoas invasoras das pessoas de terra ou das pessoas do bem. Se vocês quiserem conhecer, as pessoas não conhecem quem são as pessoas que estão lá. Tem idosos praticando seu esporte lá e precisando dessa continuidade desses profissionais no nosso meio. E eles conseguem destruir não só esses profissionais, mas sim o emprego de várias pessoas no Brasil, usando o armamento que, na verdade, os que causam o maior prejuízo ao nosso Brasil são aqueles lá no Rio de Janeiro ao qual estão aliados a um partido que você pode ter visto esses dias na televisão. O Comando Vermelho. Ninguém fala do Comando Vermelho. As pessoas que são estupradas, mortas, pessoas com fuzil ameaçando os moradores na sua comunidade e ninguém fala nada. Eles estão atacando quem? Os apoiadores, que não foram todos. Quando vocês fazem isso, vocês estão atingindo pessoas, às vezes, que nem estavam na política. Justamente por causa de uma ideologia. Cuidado, tem gente que vai ficar sem emprego. E as pessoas que falavam que eram favoráveis aos trabalhadores, hoje estão mostrando a cara. Sempre mantendo aí o respeito e o posicionamento de cada vereador. Vamos pedir dentro dessa linha, vereador Juracir Chefe pela ordem. Senhor presidente, parabenizar a vereadora Cid Oliveira. Nós somos também contrários a essa moção de repúdio. Você imagina 780 mil colecionadores que vão gostar de colecionar armas assim lá longe. Eu nunca vi tanto amor às armas assim. Eu olho que o Brasil é um país pacífico. Então, você ter 3 mil munições, 8 mil munições, o decreto que o presidente Lula fez agora há pouco tempo, 2023, e da direita da pessoa, vereador Marlon Siqueira. A pessoa pode ter sim. Está no decreto do governador do presidente da República, duas armas com 50 munições para cada uma. Antigamente, no decreto do Bolsonaro, eram quatro armas com 200 munições para cada pessoa. Só que nos colecionadores, não. A pessoa adquire uma quantidade de munições que é uma coisa surpreendente. Não estamos aqui contra, vereador Melo. Acho que tem colecionadores muito sérios também, que tem isso como esporte, que gostam, mas, no geral, houve um armamento da população. Quanto teve o prebicito para discutir a questão do armamento, a população foi contrária. Eu não posso contrariar a vontade do povo através de um decreto que libera geral. Vossa Excelência, vereador Marlon, fala do sem terra, mas e dos garimpos que são, na realidade, feitos lá na nossa região amazônica, o que se faz para tomar as terras dos nossos povos originários. Então, todos têm direito à defesa. Então, quem tem uma propriedade rural, ela tem direito de ter duas armas e tem direito de ter 50 munições para cada arma. Não tira o direito do porte de arma. O que nós não queremos é você ter falsos colecionadores, aqueles que utilizam desse subterfúgio para adquirir armas e, talvez, até vendê-las de forma ilícita. Não podemos aqui fazer acusações levianas, porque nós temos que ser sérios. Mas, quero dizer, sou totalmente contrário à moção de repúdio, porque esse projeto de lei vai regulamentar essa situação. Muito bem, também com o seu posicionamento, vereador Juraci, pela ordem, eu não sei aí como é que eu posso... vereador João Wagner, Antônio, obrigado, vereador Laís. Pela ordem, vereador João Wagner. Pela ordem, presidente. Presidente, trabalhei 20 anos no Exército, justamente no controle de armamento e munição. Minha especialidade no Exército é justamente essa aí, eu sou formado em mecânico de armamento e trabalhava no controle de armamento e munição, tanto de armamento militar dentro do Exército, quanto de armamento civil apreendido pelas polícias que são levadas ao teu Exército para destruição. Então a gente fazia esse controle lá no Dessup. Falar, assim, de modo geral, de que é um descontrole do Exército é muito leviano, porque o Sinarme, que é o sistema que controla todo o sistema de porte de arma, de CACs, no Exército, é um sistema muito difícil de ser burlado. E muito difícil um integrante, um bandido condenado, transitado de julgado ou que tem alguma coisa, conseguir através do Exército um porte de arma. Se essa informação foi passada aqui, tem que ver a veracidade ou se mesmo ele foi pelo Exército ou porque também a Polícia Federal tem essa prerrogativa de dar porte de arma. Não é só o Exército. A Polícia Federal avalia e dá o porte de arma e comunica ao Exército através do Sinarme. O Sinarme é todo controlado dia e outurnamente. até para nós, militares, que temos armas, para a gente renovar um porte, para a gente executar tiro, é uma burocracia filho da mãe. A gente tem uma burocracia muito grande, tem que fazer laudo psicológico, tem que... os estandes de tiro, eles não servem somente para os CACs, eles servem para as pessoas militares da reserva, pessoas que têm porte de arma, para fazer renovação de porte, para ir lá fazer, tem que dar seus 30 tiros lá para renovar o porte de arma. Então, assim, um projeto de lei que generaliza tudo, põe todo mundo no mesmo balaio, é complicado. Agora, em contrapartida, por que que não aciona realmente a Polícia Federal, aciona as Forças Armadas para subir no morro e tirar a arma dos vagabundos? É muito fácil, cerca o morro, faz um pente fino e tira. Mas será que há vontade política para isso? Será que há vontade política de desarmar o morro todo? Então, assim, eu só estou dando testemunho aqui de quanto que é sério o controle de armamento, quanto que é sério o sistema do Exército no controle de armamento e munição dentro do país. Esses armamentos e munição são todos loteados, os lotes são todos levantados. Se é apreendida uma munição lá no Cafundel do Juda, a munição é levantada e achada todo o rastro dela dentro do sistema. Então, a gente tem que pautar aqui com muita segurança para falar de uma instituição igual ao Exército Brasileiro. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador João Vago, seu posicionamento. Pela ordem, vereadora Laís Ferro. Bom dia. Boa tarde, já, presidente, os mais vereadores. Bom, acho que a vereadora Cid, o vereador Juraci, já falaram bastante sobre essa questão do próprio PL, da companheira Glaze e tudo. Mas eu vou tentar centrar em outras questões, presidente. Essa questão do desarmamento, do grande armamento que aconteceu no período de Bolsonaro, presidente, a gente viu como os índices da questão da criminalidade, da questão das armas de fogo na mão de criminosos, a gente viu o quanto isso foi acelerado durante o período do Bolsonaro. E aí vem o nosso governo Lula e a gente já tem decretos, já temos questões viabilizando essa questão do desarmamento que a gente acha que é muito importante, porque quando a gente tem muitas armas na mão de pessoas, a gente sabe o quanto isso pode ir para a criminalidade, o quanto essas armas podem ser desviadas. E aí, é o que a gente estava, o João até falou disso, tem pessoas sérias, tem pessoas sérias em todos os lugares, obviamente, mas é o dito popular, para toda regra tem exceção. Então, obviamente, tem pessoas sérias que são colecionadores, tiradores e tudo, não estamos aqui falando que todas essas pessoas são criminosas. Mas a gente tem que prestar atenção nessa questão, para a gente é muito importante essa questão do desarmamento. A gente armar a população, a gente já sabe, tem exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, não é solução, não é solução. E aí, só para finalizar, a minha defesa aqui sobre a questão do MST, o MST está passando por uma ocupação lá em Lagoa Santa, que a gente também já demonstrou a nossa solidariedade, em que, ao contrário do que dizem, quem levou todo o armamento e toda a força policial irrepressiva para uma ocupação legítima de terras improdutivas e que não tem dono, inclusive, foi o governador Romeu Zema, que colocou todo o aparato lá para reprimir mulheres, para reprimir entrada de ajuda e socorro e saída de pessoas doentes, entrada e saída de pessoas lá na ocupação de Lagoa Santa. Então, ao contrário do que dizem, não era o MST que estava armado, era o governador Romeu Zema que colocou todo o seu aparato para reprimir trabalhadores. Muito bem, cada um com o seu posicionamento pela ordem, vereador Newton Militão. senhor presidente, todo mundo sabe que eu sou a favor da vida, eu como cristão defendo a vida, mas uma coisa é defender a vida, outra coisa é proteger a vida. E a gente sabe que a maioria das armas que estão no nosso país e que entram no nosso país não são de colecionadores, não. Inibir colecionadores, pessoas que têm uma indústria, que têm um trabalho, que promovem pessoas que trabalham no entorno para justificar que está desarmando a população, a gente sabe como que chega, todo mundo sabe. É enxugar gelo, querer culpar um grupo, uma instituição de pessoas lá que estão trabalhando em prol de um país, porque as pessoas, os cursos, várias pessoas têm cursos, vários colecionadores são pessoas de bem. Então, nós não podemos generalizar. as armas que estão são de responsabilidade porque armaram os colecionadores. Só para comentar, Sr. Presidente, todo mundo sabe que não é isso, é enxugar gelo. A gente sabe que entram armas e a maioria das pessoas que são mesmo responsáveis pelo crime não têm armas, muitas vezes, que estão nas mãos dos colecionadores. É armas de alto calibre que enfrentam, muitas vezes, a polícia atirando com ponto 50, com fuzil AR-5 de última geração importado. A gente sabe que não são os colecionadores que são os responsáveis. Aí é totalmente favorável a moção. Muito bem, com o seu posicionamento, vereador Nilton Militão, pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Então, primeiro, dialogar aqui com o vereador sobre a questão do MST. O MST, ele ocupa, produz e resiste. E, quando ele ocupa, ele está ocupando fazendas improdutivas que ficam ao longo de tempos sem nada. E não são pessoas ou movimento. Aliás, faço aqui uma observação do MST. quem foi que mais fez em relação à questão que distribuiu alimentação na época da pandemia foi o MST. Então, acho que, só respondendo para você, viu, vereador, o MST ocupa, não invade. Quem invadiu foram os primeiros povos que chegaram aqui que tirou, botou para fora quem era dono das terras para ocupar, para tomar deles a terra. Eu esqueci, na hora de falar, tem um, o tribunal, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele traz também um relatório que eu não falei ali. Os CACs, o levantamento que se tem é que nele está concentrado o maior número de homicídios, tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, direção sob efeito de álcool, roubo, receptação e ameaça. É assim, o que nós estamos trazendo aqui não é uma invenção da história, a gente precisa dar uma olhada, uma lida, buscar, pesquisar, e ver, por isso, a defesa aqui do projeto de lei da companheira Gleis, e dizer que eu acho que a moção de repúdio ela não tem, ela não é viável nessa discussão que a gente está fazendo aqui, é ruim esse debate, é isso. Muito bem, é só para a gente poder esclarecer que a vereadora Cida se manifestou acerca do MST, porque foi feito um comentário do vereador Marlon Siqueira, então, o tema é sobre a moção de repúdio com relação a armamentos, a parte de CACs, apresentada pelo vereador Sargento Bellas, só por isso, o vereador senhor tinha pedido mais um pela ordem, por favor. Sim, eu acho o desconhecimento das coisas é tamanho para tentar defender o indefenso. Olha, eu fico abismado. Ninguém fala nada sobre os armamentos que foram apreendidos no Brasil, ninguém traz os números dos armamentos que foram apreendidos na mão de pessoas que não tinham registro, que são os vagabundos dos morros. Os maiores números de apreensão de armas, fuzil, ninguém faz, porque se mexer nesses números, vão ver que o CAC não tem nada a ver com isso. Então, para se criar as narrativas, eles ficam inventando números, pegam números dos CACs, essas coisas todas, pega o número da sociedade em si, vamos trabalhar sobre os números. Quantas armas apreendidas que não tinham registro no nosso país foram apreendidas? alguém sabe? Isso não é interessante para ninguém. Então, ficam perseguindo os CACs por questões políticas nesse Brasil. Isso é um absurdo. Desempregando várias pessoas no Brasil. Durante o governo anterior, o índice de criminalidade caiu. Se fosse arma naquela época, como eles falam que foi, deveria ter aumentado e diminuiu o número de crimes violentos no Brasil. E agora? O feminicídio que aumentou nesse governo? Ninguém fala nada. Ninguém quer usar esses números. Usam covardemente contra profissionais do tiro no Brasil esses números que eles pegam, pinçam, para tentar... A gente não pode falar denegrir mais, não, agora não pode falar, não. Ela está lá no dicionário, mas não pode falar, não. Para tentar manchar os CACs do Brasil. Mas vá lá fundo, procure saber quem são as pessoas que estão lá nos clubes de tiro, que estão no Brasil, que estão lá toda semana se reunindo, encontrando com as pessoas e praticando de maneira harmoniosa um esporte que está aí no mundo todo, mas aqui no Brasil parece que a esquerda mirou e está perseguindo. pela ordem, presidente. Vereadora Thalia Sobral, por favor, pela ordem. Obrigada. Não vou repetir o que os vereadores de Urassi, Cida, lá, eles trouxeram que meu posicionamento também é contrário a essa moção, então não vou repetir porque eles já me contemplaram em várias questões, mas eu queria trazer também outras questões para reflexão. de fato, quem já teve ou quem tem o porte, quem tem uma profissão que exige o uso, a gente sabe que o manejo da arma exige questões de preparo dessa pessoa muito grande. Isso é um tema que nós precisamos levar muito a sério. Em situações muito próximas, de pessoas próximas, essas situações são muito catastróficas quando a pessoa não está nesse lugar de estar preparada para o uso da arma. E eu queria trazer alguns índices aqui. Eu acho que a gente pode debater as apreensões das armas, mais um minuto, presidente, das armas ilegais. Acho que a gente precisa fazer esse debate de onde essas armas vêm, quem coloca elas na mão de quem não tem direito até elas. Mas eu queria trazer alguns índices que são. nos últimos cinco anos, nós tivemos um crescimento de mil por cento em pessoas envolvidas, nos CACs, envolvidas com crimes comuns. Nós tivemos um aumento de mil e duzentos por cento nos crimes envolvidos na Lei Maria da Penha. Recentemente, nós tivemos um caso de um homem que atirou na testa da mulher e estava envolvido com coleção. Então, assim, nós temos pessoas sérias, óbvio que a gente tem pessoas sérias, mas quando a gente tem índices que começam a subir a partir da possibilidade dessas pessoas terem essas armas com elas, nós precisamos refletir. se em cinco anos nós tivemos um crescimento de mil e duzentos por cento de assassinatos de mulheres, mil por cento em pessoas comuns envolvendo o CACs, nós precisamos rever essa lei. E, por isso, eu tenho acordo com a lei que está sendo proposta nacionalmente. Casa de debate, casa de discussão, cada um com o seu posicionamento, aí está a democracia, isso é muito importante. Então, vamos dar sequência aqui, não havendo mais ninguém para se manifestar, o avulso continua em discussão. Moção de repúdio em discussão. Os vereadores e vereadoras que concordam com a moção de repúdio, permaneçam como estão. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete votos favoráveis. Um, dois, três, quatro. Votos contrários está aprovada a moção de repúdio pela ordem, vereador Sargento Belo Casal. Agradecer a Casa Legislativa. Parece que é uma coisa muito pequena, mas não é. Nós estamos aí defendendo, não só os CACs, nós estamos defendendo todo um comércio que tem nisso, que as pessoas acham no Brasil que só tem vendedor de maconha, espalhado por aí. Não. Tem pessoas que vendem coisas dentro da legalidade, do armamento, cumprindo as regras e as leis do nosso Brasil. Mas, mesmo assim, são perseguidos. Está bom? Enquanto isso, alguns ficam aí se movimentando no tráfico de droga, armas ilegais no morro, e alguns partidos aliados aí, e nada fazem. Pela ordem, presidente. Só lembrando, o avulso da moção de repúdio foi aprovado por essa Casa e vamos, então, dar sequência pela ordem. vereadora Laís Perrô. Presidente, quero pedir para incluir na ordem do dia de segunda-feira dois projetos, o 212-2023 e 229-2023 também. Os vereadores que concordam com o pedido da vereadora Laís para a inclusão de dois projetos para a ordem do dia de segunda-feira concordam, permaneçam como estão, aprovado o pedido da vereadora. Se estiver em condições, assim o faremos. Vereadora Laís Perrô, a inclusão. Vamos, então, senhores vereadores, eu preciso até que nós tenhamos aqui os vereadores para poder estar votando, que nós temos quórum especial aqui de dois textos, então, pedi até algum colega vereador aí, por gentileza. Mas, enfim, eu vou dar uma sequência aqui, logo em seguida da leitura, a gente vai ver qual será o encaminhamento. Então, vamos lá, número... Número 1, em sua primeira discussão, processo 10.072.2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetação do bem imóvel a efetuar a permuta de área pública que menciona e da outras providências. Proposição, mensagem do Executivo para a lei 4587.2023, autoria executiva, parecer já lido, escoro pelo voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. Observação, vista, vereadores, Thalia Sobral, Nilton Militão, André Luiz, protetora Cátia Franco, Pardal, Sargento Melo Casal, Maurício Delgado, Cido Reis, doutor Antônia Guiar, Wagner de Oliveira e Bejane Júnior. Sobre Estado, vereadora Laís Perruz, outra palavra, vereador Nilton Militão, regime de urgência, prazo final, o projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Essa palavra. Uma palavra, vereador Juracir Schaefer. Senhor presidente, peço vista da matéria, sem discussão. Muito bem, manifestação do vereador Juracir, fazendo o pedido de vista dessa matéria. O pedido de vista está em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado o pedido de vista. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, estamos encerrando a nossa ordem do dia. Foram feitas aqui nove apreciações de projetos aqui pelos senhores vereadores e vereadoras, encerrada a ordem do dia. E agora nós vamos dar aqui a palavra aos vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna por cinco, mais cinco minutos. E peço por gentileza que o vereador sargento Melo Casal se dirige à tribuna para fazer a sua manifestação. Senhor presidente, na vossa senhoria, eu cumprimento todos os demais pares, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara. Vai doer, mas eu vou... Eu fiz questão de subir aqui, porque, há um tempo atrás, eu fui chamado de mentiroso aqui, quando eu falava sobre as contas do município. E eu vou mostrar a vocês aí. Põe o primeiro vídeo aí. Isso aí foi uma reunião aqui da apresentação, da prestação de conta da prefeitura conosco e a secretária Cidinha Lozada nos chamou de mentiroso. Pode colocar o vídeo. Primeiro, o senhor está faltando com a verdade. Não tem culpa do vereador estar nervoso que a situação da prefeitura está numa maravilha que ele não gostaria. Começa de novo para mim, por favor. Não podemos perder essa parte, não. Tem que começar de novo. Primeiro, o senhor está faltando com a verdade. Não tem culpa do vereador estar nervoso que a situação da prefeitura está numa maravilha que ele não gostaria. Adorei. Põe o outro vídeo para mim, por favor. Estava adorando. Isso é na audiência pública, tá, gente? Ele falou em dois meses. Então, comparar aqui do ano passado com esse ano. Quanto à questão política, meu nome, secretária, a qual, por isso, a senhora, a senhora Fili, mas a questão política, nós estamos na política e essa questão das informações, quando é feito de uma forma e você modifica, é de causar já temor para a gente. Nós aprovamos essa semana um aumento de cargo para a Deluxe. Um aumento de cargos para a Deluxe. E nós estamos sabendo se podemos, porque o próprio artigo 67 fala que venda. Então, quando a gente pede para trazer os números, não é para causar temor. Nós precisamos da informação. Nós temos que ver com os nossos olhos o que está acontecendo e não ver. nós estávamos a 92. Quanto estava no ano passado? 92. 92. O que eu peço aqui é o seguinte, fala 12 períodos, 12 meses, vamos falar que é o último. É o período de 12 meses. Obrigado. Solicito que faça o pedido por escrito que o item que faltou a nobre secretária. Ele ia verificar isso com a gente, esse calmo. Isso seja colocado transparentemente na cidade de Jiflândia. Isso aí é a cobrança a respeito do limite prudencial da despesa com o pessoal que nós estávamos cobrando. Todo quadrimestre a prefeitura vinha aqui e apresentava os índices para a gente. Eles não trouxeram uma. Mas por que que não trouxeram? Vamos lá. Põe para mim a apresentação aí. Na nossa cara deixaram de trazer o índice porque estava acima do prudencial. Vamos lá. Prefeitura ultrapassa o limite prudencial de 95%. Prefeitura ultrapassa esse aí. Passa por favor a outra página. É o jornal O Farol. Prefeitura ultrapassa o limite legal de despesas em 4 dos 6 bimestres de 2023. Passa por favor. A prefeitura de Juiz de Fora ultrapassou o limite constitucional de despesas em relação às receitas correntes no 2º, 3º, 4º e 5º bimestres de 2023. A superação do dispositivo acontece quando os gastos públicos extrapolam 95% da arrecadação. A apuração dos meses móveis, ou seja, o último mês do bimestre selecionado e os 11 meses anteriores. O município de Juiz de Fora, de acordo com informações do TCE, Tribunal de Contas de Minas Gerais, ultrapassou o limite constitucional segundo bimestre em março a abril com índice de 97,17%. Nos três bimestres seguintes, a situação se agravou, com despesas sendo maiores que as receitas correntes, chegando a 100,43%, maio e junho. 101,28%, julho e agosto. 101,75%, setembro e outubro. Em todas as ocasiões, a prefeitura foi notificada pelo TCE. Passa, por favor. Eu fui chamar de mentiroso, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu tentar a lida aqui que eu não estou conseguindo, não. O artigo 167A da Constituição Federal estabelece que se a relação entre despesas correntes e recentes correntes superar 95%, é facultado os gestores aplicar o mecanismo de ajuste fiscal. Entre as medidas de adequação estão a vedação de concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste e adequação de remuneração, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesas e a relação de concurso público. Então, peço prorrogação do meu tempo. Vocês estão vendo por que a prefeita não está conseguindo conversar com os trabalhadores e ter a situação do aumento real? Fica o senhor omitindo das informações corretas. Vieram aqui nessa casa, na nossa cara, na cara dos vereadores, mentiram o limite prudencial, não trouxeram o número, porque a rainha da prefeitura, a senhora Cidinha Lousada, acha que os vereadores aqui estão aqui só para sentar na cadeira, não merecem o respeito dela, da prefeitura, não nos trata como fiscalizadores. Hoje, me falaram que eu não trabalho. Uai, espera aí, eu trago tudo que está errado aqui, que a prefeitura faz, quem não está trabalhando não sou eu, essa pessoa que falou isso que eu não trabalho, deveria olhar a função dela no regimento, dar uma olhada e verificar qual que é a função dela aqui, na cidade de Juiz de Fora. E agora eu pergunto, está aí a informação, qual ação nós tomaremos a respeito dessa desinformação que foi feita conosco aqui, numa apresentação que tem que ser feita todo o quadrimestre pela prefeitura das contas públicas. Foi na nossa cara. Será que eles vão ter a humildade de vir aqui pedir desculpa pela desinformação, ter nos enganado com as informações? Será que ela vai ter esse respeito? Porque eu vejo a Cidinha Lousada às vezes sentada ali quando tem as mensagens de interesse do município. Parece que ela é dona da Casa Legislativa. Ela senta com a cadeira ali naquela porta nos envergonhando, como se estivesse determinando as ordens dela na Casa Legislativa. Ficam aqui a semana inteira quando a questão é empréstimo. Vêm todos os secretários aqui conversar conosco. Mas na hora de tratar com respeito o órgão fiscalizador retém a informação. Traz a informação incorreta para a Casa Legislativa. Qual ação administrativa nós vamos tomar contra isso? Agora fica a pergunta na nossa casa. O que nós faremos com essa ação que foi feita conosco? A desinformação. Qual será a nossa ação? A partir de hoje nós veremos porque a pessoa que falou que eu não trabalho vamos ver o posicionamento dela. Se é na legalidade ou se vai continuar apoiando a ilegalidade. A desinformação. Apoiando a coisa errada. Tem mais coisas para a gente tratar. E tudo na nossa cara. E a gente não pode falar nada. tem que ficar quieto porque a secretária de governo manda a gente calar a boca. Não, não trouxe e pronto, acabou. Não vou trazer, não vou entregar os números. E aí? Vai fazer o que que vocês vão fazer? Nada. Não vão fazer nada. Não está acontecendo nada. Ela está livre para fazer o que ela quer até mandar aqui na casa ela senta ali para mandar na gente. Esse desconforto dos vereadores muitos não falam mas sentem e conversam conosco ali. é normal uma secretária de governo em momentos de aprovação de projetos de mensagem do governo sentar na sala dos vereadores do café e ali tentar pressionar o vereador. Isso é normal? Eu não vejo a normalidade disso. Mas é por causa disso. Porque ela quer fazer o que ela quer e não quer trazer as informações. E vem mais uma aí. 700 mil reais para fazer projeto de campo. 700 mil. Gente do céu. O que é isso? Um arquiteto arquitetos. É isso mesmo? É 700 mil? Cinco campos para fazer projeto? É isso? Misericórdia. Onde nós vamos chegar? Se para fazer projetos é 700 mil imagina para reformar. Quanto vai ser cada campo desse? Vamos ter que fechar os hospitais todos e pegar o dinheiro de lá e jogar nos campos. Porque ela não consegue nem fazer as obras que ela prometeu dos 420 milhões. Vai vir mais uma mensagem falando sobre o empréstimo aí. Será que ela vai sentar ali para a gente aprovar? Ou ela vai deixar somente o vereador líder de governo trabalhar? Porque ela vem aqui e quer imperar. E na hora de trazer informação para nós? Não traz. Desinforma. Trata a gente como se fosse submisso a ela. Nós queremos saber no segundo quadrimestre do ano passado qual foi o limite prudencial que até hoje nós não sabemos. Eu espero que pelo menos isso ela faça. Traga para nós a informação e não a desinformação. Obrigado. pela ordem. Feita a manifestação do vereador Sargento Mello. Já vou dar um pela ordem da vereadora Laís, por gentileza. Foi falado ali pelo vereador a respeito de uma mensagem que foi lida nessa casa no dia de hoje e que tem como objetivo para que nós possamos fazer uma readequação nos valores que serão descontados na primeira mensagem que trata do finismo a vereador Sargento Mello e colegas vereadores para fazer uma redução nos índices que foram objetos de aprovação. Ou seja, no único artigo a prefeitura preocupada a vereador Sargento Mello com aquilo que nós já votamos que era um índice muito acima do que nós podíamos. Então a proposta dessa mensagem tem exatamente este cunho aí. Ou seja, está fazendo só uma alteração no artigo. Exemplo, se eram 2% lá que nós aprovamos o objetivo já buscado pela administração é trazer para 1,5% 1,4%. Ou seja, nós estamos reduzindo essa consignação desse empréstimo em função das necessidades. Também, sempre respeitando Vossa Excelência eu entendo também que a secretária esse dia quando aqui está e também faz aqui proposta conforme essa casa sempre faz e o senhor também faz vereador Sargento Mello. Quando são projetos de interesse da nossa cidade o senhor também fala sempre ok. Talvez é a forma que ela pode estar chegando porque vem com esse objetivo o papel que ele exerce como secretário de governo aprovar matérias de interesse da cidade. E essa casa também nesse aspecto sempre procura fazer isso objetivando exatamente melhorar a qualidade dar um pouco mais de vida aqui para toda a nossa cidade e quando tem projetos de interesse da nossa cidade eu acho que eles montam até um grupo de pessoas para estarem aqui para sensibilizar e essa casa é sempre parceira é coisa boa é positiva tem encaminhamentos para definição para o usuário para o cidadão para o contribuinte essa casa está sempre pronta então assim quando ela vem aqui essa casa que também é permitido a gente precisa também dar essa observação para que a gente possa sempre ter os cuidados necessários mantendo sempre aquilo que é o papel do vereador também é fiscalizar mas a proposta é exatamente com esse objetivo de aprovar matérias relevantes em prol da população de fora é só um registro que eu quero deixar pela ordem vereadora Laís Ferro Obrigada presidente acho que a gente tem que tomar muito cuidado nas notícias que são vinculadas e que depois a gente não não sabe muito bem a fonte a gente sabe que tem assessores de candidatas a prefeitas que estão trabalhando nesse mesmo jornal e aí a gente tem que pensar aqui a prefeitura inclusive acabou de fazer uma postagem desmentindo essa questão trazendo que essa apuração pelo TCE acontece bimestralmente que é óbvio que a apuração dos gastos do governo acontece anualmente o fato que foi escondido nessa matéria e ela traz aqui a certidão número 7 monte de zero essas coisas de 2024 já em que o tribunal de contas do estado emitiu parecer prévio pela aprovação das contas do município e aí coloca aqui ainda no tocante ao disposto do inciso 3 do artigo 167 da constituição que foi o artigo que o nobre vereador trouxe aqui na tribuna mais um minuto presidente as operações de crédito não excederam o montante das despesas de capital e um outro momento também nesse mesmo parecer nessa mesma certidão coloca aqui que em relação ao disposto no artigo 167-A da constituição federal o total das despesas correntes não excederam o percentual de 95% em relação ao total das despesas correntes então estou aqui fazendo um serviço de informação em combate a uma desinformação que está sendo vinculada na imprensa e aqui nessa casa então presidente eu me senti no dever de levantar para falar sobre isso pela informação que eu recebi em combate a essa desinformação que a gente tem que fazer todo dia porque as fake news estão aí muito bem operadas por vários agentes políticos muito bem cada um com seu posicionamento e essa casa também prestando o papel dela que é uma das principais atribuições que é exatamente fiscalizar vereador sargento obelo pela ordem então por que que omitiu a informação para a gente do segundo quadrimestre por que que não entregou a informação se estava dentro do limite prudencial por que que não trouxe vocês estão entendendo aí da desinformação é nossa nós não temos o valor real do segundo quadrimestre não foi entregue nós pedimos eles não trouxeram a moça falou que ia entregar para a gente e não colocou o último slide é o que traz para a gente a informação do limite prudencial todo último slide vocês podem olhar todas as apresentações dos quadrimestres que foram feitos a todos os anos isso é feito o do segundo quadrimestre de 2023 não foi feito e aí quem está desinformando é a gente quer dizer os fiscais deles não recebem informação e as pessoas ainda que são fiscais querem defender querem defender é fake news a narrativa sempre é essa quando não tem explicação aí fala a palavra fake news é fake news é fake news é fake news traz para a gente a informação põe aqui na casa aí eu quero ver se é fake news mesmo muito bem vereador cada um com o seu posicionamento para fazer o só um minutinho vereador Wagner por gentileza pela ordem vereador senhor jaciquei ver senhor presidente aqui o vereador Melo está na função de fiscalização e nós aqui como aliados do governo nós temos que fazer a defesa do governo e a fazemos aqui com todo o gosto que a gente vê que a administração está revolucionando a cidade são obras para todos os lados questão desse gasto por exemplo talvez a maior maldade que se fez com a administração pública dos últimos anos foi essa emenda constitucional 67A que foi emenda constitucional que foi o número dela que criou esse mecanismo 95% isso arrebentou com os municípios municípios na realidade ficaram estrangulados isso foi o nosso ministro Paulo Guedes que fez essa maldade isso acabou com os municípios e a prefeitura de Juiz de Força não seria diferente uma coisa que nós temos que ter todo o cuidado que nós saímos de um período de pandemia as contas públicas eu estava lendo a matéria da confederação federal dos municípios os municípios agora que estão conseguindo se adequar a muitos das suas despesas inclusive por que? inclusive foi no governo do Bolsonaro que houve aquele repasse do fundo social emergencial que ajudou os municípios então havia um desequilíbrio nesse sentido mas eu tenho acompanhado as contas públicas do município estão saudáveis e tenho certeza que talvez até por uma questão de lapso de não ter colocado no material mas não por questões de omissão que não teria e quanto ao nosso secretário de governo vereador Melo a secretária de governo é isso é o governo negociando com os vereadores o parlamento é assim por exemplo lá no congresso nacional na câmara federal vai ter o líder do governo que vai negociar o líder do governo vereador Pardal o líder que tem as matérias do plenário mas às vezes a secretária de governo ela tem essa autonomia de vir aqui conversar com os vereadores inclusive para poder tirar dúvidas e aprovar as matérias de interesse do governo que ela lidera porque ela na realidade é a secretária de governo muito bem com o vereador Juraci chega o seu posicionamento para fazer a sua manifestação da tribuna por até 10 minutos vereador Wagner de Oliveira muito boa tarde vereador seu presidente boa tarde boa tarde colega vereadores telespectadores público presente seu presidente a nossa passada na tribuna aqui é uma passagem rápida mas nós estamos aqui para até pedido de alguns moradores do entorno da avenida dos Andradas que pede também eu até peço aos vereadores que a gente possa fazer uma reflexão um dos temas é sobre tombamento nós temos nos últimos tempos sofrido até alguma pressão com a questão de tombamento e a outra é a questão de insegurança que está em torno da avenida dos Andradas ali na mergulhão naquela área ali e o que nos traz aqui é até a respeito vou até pedir para passar um vídeo primeiro para que depois eu possa falar por gentileza coloca para nós a gente ao visitar fizemos essa visita aí muito rápida isso gente todos conhecem é a Associação Cultural e Beneficiente Ítalo Brasileira Anitta Garibaldi a Casa de Anitta então hoje esse imóvel encontra nesse estado são bens tombados tombada pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora por sua importância e cultura para a cidade localizada na Avenida Rio Branco 1262 Juiz de Fora decreto de tombamento 6466 de 16 de maio de 1999 Associação Anitta Garibaldi tinha como principais objetivos ajudar seus associados nos casos de doenças invalidez e auxílio aos necessitados e é por isso que me chamou atenção porque essa semana nós falamos muito sobre essa questão na área da saúde de doenças que as pessoas às vezes era o único caso são doenças raras A entidade tem um histórico de beneficente e encerrou suas atividades nos anos 60 Em 1993 surgiu a Casa de Anitta com a finalidade de promover eventos culturais como show cursos palestras apresentações teatrais caracterizando-se como um espaço aberto às atividades às diversas manifestações culturais Quero até também parabenizar o pessoal da TV Integração Ontem passaram uma matéria no MG1 onde também o advogado da entidade pôde se manifestar Eu me peço até desculpa que eu não guardei o nome mas a associação existe projetos parados por falta de verba a associação sozinha não é capaz de bancar o projeto É isso nos chama a reflexão seu presidente porque quando nós falamos estamos aqui em tombamento isso nos preocupa porque quando quer tombar um bem que é de alguém eu acho que o poder público precisa trazer essa responsabilidade para ele vamos tombar sim mas quem vai zelar quem vai conservar é o poder público e aí eu até vou me furtar mais uma vez do nome do proprietário que eu não sei se é da Universidade Federal se é do município se é particular se é da associação mas a gente vê que não tem como preservar então tomba-se um bem e está lá eu tive a oportunidade de entrar dentro estão tirando agora as tábuas acho que a parte de ferragem só tem um portão que resta lá e uma casa histórica realmente muito bonita e que está nesse estado de abandono então eu trago aqui para que nós possamos fazer uma reflexão sobre os nossos bens tombados no município então senhor presidente é o que nós tínhamos nessa manhã muito obrigado pela atenção de todos muito bem cumprimentar o vereador Wagner e acrescentar também parabenizando vossa excelência porque realmente é um problema crônico aqui da nossa cidade com relação a essa parte de tombamento nós temos aqui na nossa uma das principais avenidas da nossa cidade que hoje é a presidente de Itamafrão na esquina ali com o Espírito Santo também um outro lote em frente Batista Espírito Santo e Fernando Lobo não da Brás Bernadino aquele lote imenso vago ali cheio de mato cheio de uma opção de coisa que não tem nada construído por enquanto nada de tombamento mas exatamente em frente ali ao palacer dos felé nós estamos ali vivendo um caos porque também já tem impedimento que aquele imóvel já foi devidamente tombado eu já falei aqui em outras oportunidades vereador Wagner de Oliveira ali já teve um projeto aprovado de construção de um prédio já foi feito dada a certidão de demolição daquele imóvel ali existente resumindo não foi nem pra cá não foi pra lá e nem vai restaurar ali tem algumas paredes totalmente descaracterizadas daquilo que era a proposta de um tombamento então assim é vergonhoso porque você tem ali vários moradores que eu preciso de ter atenção falo isso com muita tristeza que os nossos irmãos moradores de rua invadem frequentemente aquele lote ali tem um tapome que eles adentram pra dentro desse imóvel e pra fazer lá algumas muitas coisas e lamentavelmente o município não sei se o ministério público enfim quem de fato de direito precisa tomar um posicionamento o mais importante ainda é que nós não podemos deixar com que aquilo fique ali a mercê de mais dos seis quantos anos e uma definição não se apareça então nós deixamos aqui um registro um pedido junto à prefeitura junto ao ministério público junto a quem de fato precisa pra gente poder dar uma cara ali pra aquele imóvel fazer uma praça fazer alguma coisa que realmente é inadmissível a gente viver esse momento conforme o senhor também mostrou esse imóvel ali que realmente não se dá uma definição e a gente precisa ter esses cuidados né então parabéns aí pela sua manifestação pela ordem vou dar o pela ordem a vereadora Laís Perrou era a próxima inscrita para o dia de hoje mas ela declinou da palavra não vai fazer mais uso antes ainda vereador do pela ordem por gentileza eu quero pedir aqui aos pares em função de uma mensagem que nós recebemos hoje em caráter de urgência pedir se possível para que nós possamos dar os pareceres comissões de legislação de finanças e também são só essas duas né porque o objetivo dessa é uma alteração no artigo da lei que nós já votamos para melhorar o índice de consignação do empréstimo que foi possibilitado ou seja resumindo só para entender se estava em dois o objetivo é exatamente desse artigo é fazer uma alteração trazendo para 1.4 1.3 alguma coisa nesse sentido então peça aos pares porque também conforme já foi discutido sobre o dia de hoje é um projeto de interesse da nossa cidade e também em diminuir gastos aí para os nossos munícipes porque com essa redução vai isso possibilitar vereador Wagner pela ordem vereador João Wagner Rantoriol presidente queria parabenizar o Wagner por ter trago essa questão do tombamento lá da casa de Anitta como que anda aquele imóvel então assim é o que a gente vem lutando aqui inclusive com o projeto de lei que a gente apresentou os tombamentos como são feitos na cidade são feitos a revelia sem estudo técnico sem o comprometimento de manter o imóvel realmente conservado isso fica sempre por conta do proprietário então assim e nem os imóveis que é do próprio poder público seja ele estadual federal ou municipal eles são conservados porque nem o poder público conserva os seus imóveis então é uma coisa muito séria que tem constantemente está sendo debatida aqui parabéns aí ao Wagner por ter trago essa filmagem mostrado substancialmente com o fato concreto como está acontecendo com os imóveis tombados no indivíduo de fora muito bem vereador João Wagner que também acompanha a comissão de urbanismo transporte trânsito aqui dessa casa e tem feito um trabalho excepcional também cuidando dessa parte aí de imóveis tombados e tantos outros interesses da nossa cidade parabéns vereador João Wagner pela ordem vereador Wagner de Oliveira senhor presidente agradecendo mais uma vez pela ordem quero agradecer a vossa excelência manifestação vereador João Wagner e também sugerir a essa casa que nós através da nossa tv câmara que nós possamos fazer um levantamento dos bens tombados e do estado de conservação deles para ver o resultado que está dando tombar esses imóveis então vereador João Wagner vereador Pardal que a gente possa fazer esse trabalho aqui nessa casa obrigado muito bem vereador Wagner de Oliveira então nós estamos encerrando essa segunda reunião ordinária do terceiro período e estamos também autorizando aos vereadores e vereadoras a viajarem no fim de semana sem qualquer problemas com relação ao trabalho desenvolvido por vossas excelências estamos então encerrando essa reunião na segunda-feira faremos aqui de imediato acontecendo as assinaturas dos vereadores que farão os seus pareceres com relação às comissões para que a gente possa apresentar duas emendas ou melhor duas audiências públicas duas reuniões extraordinárias para que a gente possa aprovar essa matéria que tem um alcance e um interesse muito importante então vamos na segunda-feira colocar essas duas audiências reuniões extraordinárias para que a gente possa aprovar essa matéria se assim ela estiver em condições de votação estamos encerrando essa terceira segunda reunião ordinária do terceiro período desejando a todos os profissionais dessa casa a todos os vereadores e vereadoras e ao público presente que nos acompanha um ótimo e excelente final de semana e uma ótima tarde a todos muito obrigado um ótimo e excelente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma